Música Chegamos em Mariloche Estamos esperando o coletivo Um ônibus Um ônibus que vai a gente até a casa do nosso coach Ele mora um pouco longe 10% da cidade Então a gente vai pegar um ônibus aqui E ir lá pro morro onde ele mora Tá cheio, tá lotado Tá muita gente aqui Chegamos em Mariloche Já Galera, todo mundo em casa Então a gente tem o catedral É onde o rapaz mora Música 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 Acho que nosso amigo Pablo está chegando agora E a gente já está esperando ele aqui Aquele rapaz ali Acenou pra nós Pensamos que deve ser ele né Ou só alguém simpático dando oi Música Música Estamos aqui prestes a jantar Música 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 Salud Jantamos 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 Agora a gente tem que lavar a sujeira né Lavar a sujeira e dormir né Ali em cima hoje Nos anima Sim, nosso ninho de sono vai ser ali hoje E amanhã a gente vai fazer um passeio No parque de agorismo Na faixa Beijos, boa noite Música Lembrando Se você está gostando do vídeo Dá um like, curte aí Ajuda a gente E se inscreve no canal também Se inscreve, curta e compartilha com seus amigos Música 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 Até mais Música Bom dia Música Vamos fazer arvorezinho Que é bem legal Bem radical Tá montanha Música 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 Que é o lugar que o Pablo trabalha A entonação Música Música Aqui é onde o Pablo trabalha Música 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 Tá preocupada? Então, amor, o que você tem pra dizer pra gente? Que esse lugar aqui é onde o Paulo... Onde o Paulo trabalha. Ai, amor. Oi, aqui é onde o nosso Rúdio trabalha. Melhorou. Aqui. É onde o Pabllo trabalha e vai mostrar pra gente as atividades. Tá alto, hein? Tá alto e frio. É onde... É onde... Música Tá com medo? Não, tô tranquila, tenho segurança, tô com a racete Música 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 Música